Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje, continuando Com o doutor Davi Monduz Falando sobre Fanatismo religioso Que não deixa de ser Uma doença também, não é doutor Davi? Uma doença É por isso que escolhemos esse tema Porque o fanatismo é Um desequilíbrio E praticamente é um A pessoa fanática é um doente É um doente O Voltaire Na sua crítica do otimismo Já chamava a atenção Para a doença que corrompe A sociedade E que é mais virulenta do que a própria Vareula É uma doença sim Porque ela Se traduz por Transtornos emocionais Transtornos sociais Que vão acabar Resultando inclusive em Transtornos biológicos Para o próprio indivíduo fanático Então ela tem todo o corolário Sindrômico de uma verdadeira doença Qual é o papel da fé Para a humanidade de hoje? Porque Religião nós temos muitas Muitas seitas Se formaram Mas a fé Doutor Davi Etimologicamente Fé Implica Em confiança Esta confiança Ela tem que ser colocada Num objeto Fora do nosso alcance Nós precisamos De confiança Para o futuro Para o amanhã Essa confiança É colocada No mistério O mistério O mistério do por vir Nós podemos olhar Para trás E sabermos O caminho Que percorremos Mas quando Pretendemos Olhar para a frente Nós não podemos Saber O que está À nossa frente E aí É que entra a fé É necessário Ter essa Confiança De que O que vem pela frente É bom É promissor E aí nós vamos Avançar Com confiança Para conquistar O futuro E é este sentimento De confiança Que verdadeiramente Abaliza A noção de fé O uso da fé De maneira Discriminada Com adorações Emotivas Pode conduzir A desequilíbrio? Com certeza Porque o indivíduo Vai trocar O objeto Pela coisa Caminhar para a frente Ter confiança De avançar Para algo Misterioso Implica Numa atitude Verdadeira De entrega Se eu não tenho Esta confiança Eu começo A criar Rituais Eu começo A criar Objetos Eu começo A criar Coisas Que Me dão Esta Segurança E a medida Que eu vou Perdendo A minha fé Eu vou me apoiando Cada vez mais Nas coisas Nos objetos Até um determinado Momento Em que eu perco A noção Do futuro Em que eu perco A confiança No futuro E me volto Integralmente Para os objetos Que eu criei No momento Para me dar Segurança Nesse momento Eu já saí Da fronteira Do saudável Para o desequilíbrio O fanatismo É falta De entendimento Sobre a fé Porque o pessoal Fala em fé Como religião E tem diferença A religião E a fé São coisas diferentes São diferentes O fanatismo É que faz com que Acredite Que a fé Na religião Que ele achou Buscou Tecnicamente Fanatismo É um zelo Excessivo A crítico Por uma ideologia Ou doutrina Por isso Podemos ser Fanáticos Políticos Fanáticos Pelo time De futebol Fanáticos Por uma Ideologia Econômica E fanáticos Em termos Religiosos Em qualquer Uma desses Contextos O fanatismo Ele é em si Um desequilíbrio Porque ele é uma Postura Extrema O oposto Do fanático É o indivíduo Cético Que não acredita Em absolutamente Nada E que não está Cuidando em nada São indivíduos Extremos Que estão Naturalmente Desequilibrados Frente a Ideologia Em pauta O fanatismo O fanatismo Religioso Ele se caracteriza Pelo objeto Que está Fora do seu Contexto ideal No caso A religião Ou eventualmente A religiosidade Qual é a importância Importância Então a condução Desse espírito Como esclarecer Que religião Não é ligar Ao pastor Ao padre Ou ao médium Como a senhora bem colocou A religião Em sentido primário Em sentido primário É religar É religar O homem Ao divino Ao sagrado A Deus A aquilo que está No porvir Que me garante O melhor Este é o sentido Verdadeiro Da palavra Religião Como eu tenho Dificuldade De confiar No futuro Que eu ainda Não sei Eu não alcanço Eu não vejo Eu crio instrumentos Que facilitem Essa caminhada Esses instrumentos São as religiões Enquanto instituições Religiões Enquanto instituições São fenômenos sociais São fenômenos humanos E sofrem Com as mazelas Das sociedades Sofrem com as mazelas Dos homens em si Nós precisamos De uma verdadeira Religiosidade Esta religiosidade É o meu sentimento Íntimo Que me permite Ligar a Deus É esta religiosidade Que caracteriza O ensinamento De Jesus Cristo É esta religiosidade Que Jesus ensinou Aqueles que puderam Ouvi-lo Quando ele nos orientou Na hora que precisássemos Recolhêssemos Ao quarto íntimo Das nossas consciências E recolhidos em nós mesmos Conversássemos com o Pai Pai nosso E neste momento Eu estou me ligando Com o divino Eu estou me ligando Com o sagrado É a minha espiritualidade Que está emergindo E é esta espiritualidade Que vai me tornar Um homem puro No sentido dos Hebreus Da época do Cristo Um homem santo No sentido medieval Um homem espiritual Nos tempos modernos Essa espiritualidade Que vai Alavancar O meu progresso E desenvolvimento espiritual Hoje nós temos Fartas religiões Mas a falta de religião Prejudica Mais Ou uma má religião A má religião É pior do que a falta Da religião Porque Mesmo uma religião Institucionalizada Para muitos indivíduos Ela vai servir Como um porto seguro E esses indivíduos Podem encontrar Na religião Ainda Que se submetendo A normas Institucionais Ele encontra Um modo de ser Que lhe pacifica Ao íntimo A má religião Essa é completamente Deletera e pervertida E o problema Da má religião Não é a religião em si São os maus líderes Que configuram E dirigem Uma religião Pervertida Vamos a um breve Intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos conversando com o doutor Davi Monducci O fanatismo religioso afasta o homem de suas responsabilidades Mas iludindo-o Porque aquele que é iludido Pelo responsável de uma religião Porque ele não está praticando no sentido de religiosidade Ele também encontra no fanático Aquela válvula de interesse Não é verdade, doutor Davi? A panela e a tampa Um encontra o outro O indivíduo que se deixa iludir Ele também buscou isso Ele aceitou a propaganda Ele comprou a propaganda Não exerceu o seu crivo de razão De análise crítica Para separar o joio do trigo Do outro lado Existe o indivíduo que quer iludir E o indivíduo que quer iludir É porque ou ele também está numa outra dimensão maior de ilusão Ou porque ele intencionalmente quer iludir um gupro Para ter os seus seguidores Para ter o seu exército Para ter a sua força Para atender a sua vontade Quais são os riscos da fé cega? O problema não é a fé, é a cegueira O risco é da cegueira Porque o cego Jesus já falava isso dos fariseus Cegos guiando cegos Não sabem para onde vão E todos caem no abismo A fé em si Ela é positiva A fé é construtiva A cegueira não A cegueira não Então é preciso a lucidez É preciso o entendimento É preciso a luz da razão Para tirar o homem da ignorância e da cegueira Daí precisarmos fazermos uma análise crítica da fé Afim de desenvolvermos uma fé raciocinada Como nos ensinou o santo Agostinho Crer porque sabemos E saber porque cremos Nós vamos compreender para ter a fé E vamos ter fé para compreender aquilo que vamos saber E sobre a superstição Porque há superstições O brasileiro então é cheio de superstições É incrível E superstições de se pendurar não como adorno Mas e figas e cadeados e carrega fita e é católico e comunga Recebe espírito Essa panela de superstições A superstição pertence à infância das sociedades educadas e aculturadas A superstição implica justamente numa falta de entendimento Numa falta de conhecimento A maneira de superar a superstição é com estudo É com instrução e com educação A superstição funciona como ritos Que o indivíduo supostamente cria Para adquirir segurança Adquirir confiança Para avançar para o futuro E nós precisamos nos libertarmos desses ritos Para avançar para o futuro Confiando na razão esclarecida Onde existe razão esclarecida Não existe espaço para superstição Mas então ele busca também interesse Porque existe o egoísmo do ser humano Isto vai me levar a uma coisa que não me vai dar trabalho Através do objeto material eu consigo mais fácil Não é? Sim, tem esse aspecto Em termos de filosofia de religião É o que se chama de coping Nós não temos uma boa palavra para traduzir Seria mais ou menos a postura E existiria uma postura positiva frente à religião E uma postura negativa Na postura positiva No coping positivo Eu vou pela razão Pelo entendimento Pelo discernimento Buscando fazer as coisas certas Numa espiritualidade intrínseca Já na postura negativa No coping negativo Eu fico preso aos formalismos Aos ritos Às conveniências Porque os ritos Às conveniências Elas me trazem um retorno Relativamente seguro Saudável E aí eu fico nessa postura negativa A fé ainda Está muito ligada a milagres Ao sobrenatural Ao fenômeno Porque é falta de bom senso De discernimento Até de desconhecimento Da fé É desconhecimento do mundo natural Para os índios Aqui de São Paulo Centro-Oeste De 400 anos atrás Que não conheciam cachaça Era um milagre Ver um bandeirante Botar fogo na cachaça E dizer que estava botando fogo na água E ali é o desconhecimento Do mundo natural À medida que nós vamos conhecendo O mundo natural Nós vamos compreendendo Que o milagre não existe Existe uma parcela Da nossa ignorância Relativa às coisas como um todo Se ignoramos ainda o mundo natural Ignoramos muito ainda Do mundo espiritual Por isso que nós precisamos Da educação Da orientação Da razão Para melhorar os caminhos da fé O Chico A senhora talvez tenha ouvido isso dele Ensinou-nos que a fé abre uma picada A ciência, a razão Vem atrás e constrói uma estrada E estão caminhando junto Fé e razão para o nosso desenvolvimento Ainda há tantas guerras religiosas Há algo de errado com a fé dos homens? Porque ora muito Mas o motivo de guerra Dominação O instinto Predomina a fé O que há de errado? O erro não está na fé O erro está na religião Que é um instrumento social E esse instrumento social Está posto a serviço De interesses seculares O que move a guerra santa É muito mais o interesse secular No qual a religião Foi posta apenas como propaganda Do que a fé verdadeira Quando a fé verdadeira Vier à tona Emergir A guerra naturalmente Tende a desaparecer Porque na pureza filosófica Todas as grandes religiões Todas as verdadeiras religiões Ensinam o amor ao próximo O altruísmo A benevolência A tolerância E se isso não está aparecendo Então é porque foi corrompido Por interesses seculares Nós vemos desde o passado O religioso Ele orava Comungava Ele acreditava Que comungava com Deus Para vencer batalhas Guerras Poderes Hoje o bom senso Está separando o que é fé O que é essa ambição humana E ainda muita gente Tem dificuldade de fazer isto O passado, o presente e o futuro É porque o objeto que está faltando É uma melhor educação É uma melhor instrução Nós precisaríamos Educar os nossos jovens A pensarem na religião Não como um meio Não como um meio Para se alcançar Coisas de interesse pessoal Mas como um fim Em si mesmo Na hora que a religião Transformar-se num fim Em si mesmo O indivíduo vai se despir Do egoísmo Do interesse Das vaidades E vai trabalhar Por uma pureza De essência Uma pureza De ligação Deste indivíduo Com o divino Com o sagrado As revelações espirituais Para a humanidade Elas vieram E nos trouxeram Nós vimos Moisés Kardec Os santos Canonizados pela igreja Elas vão continuar existindo Para impulsionar o homem A essa realidade Vão Mas tendem A desaparecer Cada vez mais Na medida em que nós vamos Crescendo Em inteligência Em conhecimento Em sabedoria Nós vamos nos capacitando A nós mesmos A descobrirmos Aquilo que ainda não sabemos E neste cenário As revelações Tornam-se completamente Desnecessárias Para a criança pequena Que chega na escola Nós temos que revelar A criança Um mundo do beabá E da alfabetização Mas o que se pretende Para um jovem Que está no ensino médio Se preparando para fazer o Enem É que ele descubra Por ele mesmo Como as várias disciplinas Se integram Para compor Um corpo único De conhecimento Que há de qualificá-lo A obter Uma boa nota No Enem Para adentrar Ao ensino superior Transferindo isso Para a sociedade Na infância Na infância da sociedade Nós tínhamos necessidade Da revelação À medida que vamos Evoluindo como sociedades Caminhando para sociedades Científicas Tecnológicas Culturais Nós vamos precisando Cada vez menos Desta revelação Precisamos aprender A integrar As nossas várias áreas De conhecimento Para nós mesmos Habilitarmos A evoluirmos Para uma sociedade Futura Mais espiritualizada Você me fez lembrar Nos meus diálogos Com o Chico Ele dizia Que nós devíamos Tomar cuidado Com o ensino religioso Nas escolas E se na religião Devia ser no lar Os pais Na escola Ensinar As religiões Universais Todas Para que Pretendêssemos Ensinar Ao jovem A pensar O que era melhor Para cada um Então A profundeza Exatamente Dessa filosofia É Quando o Brasil E o Brasil é novo Nós tivemos O ensino religioso Com o catolicismo Se obrigou Até o índio A ser católico Quando ele não sabia O que era o catolicismo Mas ele era obrigado Agora Qual é a obrigação Da religião Como você falou Da criança Até o adulto Para pensar Não é Aquela Que nós vamos Processar Porque fomos ensinados Mas discernir Para evitarmos Realmente O fanatismo Em termos Educacionais Concordo plenamente Com o pensamento Do Chico O que tem Que ser ensinado Nas escolas Num estado Laico É filosofia Da religião E a filosofia Da religião Ela ensina Justamente O aspecto Ético Moral Das grandes Religiões Esse aspecto Ético Moral Vai permitir A formação De um cidadão Com valores Morais Que sabe Distinguir O bem Do mal O certo Do errado Que vai ter Visão Do seu papel Como cidadão Na sociedade E esse indivíduo Vai estar Capacitado A caminhar Na sociedade Como um homem De bem E é por isso Que isto Também se ensina Num ambiente doméstico É em casa Que nós aprendemos O nosso papel Na sociedade É em casa Que nós aprendemos A ser solidários Uns com os outros É em casa Que nós aprendemos A disciplina Da hierarquia Entre o maior E o menor E é em casa Onde nós aprendemos Os fundamentos Da moralidade O ensinamento Acadêmico Ele vai Polir Esta pedra bruta Que começou No ambiente doméstico E isso tem que Resultar Necessariamente Em cidadãos melhores E a doutrina espírita Nos dá condição Porque Kardec O bom senso encarnado Do discernimento Não é verdade Doutor Davi De por que somos espíritas O Kardec nos ensinou Através do livro Dos médiuns Que é melhor Rejeitarmos Dez verdades A aceitarmos A aceitarmos Uma mentira Ou seja A doutrina Nos ensina A adotarmos Pela vida Uma postura Crítica As informações As ideias As novidades Que nos são apresentadas Elas precisam ser analisadas Pelos crivos Da razão É bom É útil É expressão Da verdade Se passou Pelos crivos Da razão Nós absorvemos Este ensinamento Essa novidade Agora Não é bom Não é útil Não é expressão Da verdade Nós temos que Rejeitar e eliminar Isso da nossa vida A doutrina espírita Ela por Falar A razão Ela bem Aprendida Bem estudada E bem Vivenciada Vai fazer com que Os seus Profitentes Saibam caminhar Com os crivos Da razão Muito obrigado Doutor Davi Por este estudo Que o senhor Nos conduziu Durante o mês todo Esperamos Tê-lo Outras vezes Conosco Eu agradeço A oportunidade De trabalho Que a senhora Me forneceu Vida Além da vida Chega ao seu fim Até a próxima semana Se Deus quiser Tchau 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 Tchau